Ai, bom dia. Bom dia. Cida? É você minha diarista aqui? Cida não, Cida não. Cida lá na sua casa, aqui eu sou Maria Aparecida, eu sou motorista de Uber. É a Cida, minha diarista, trabalha lá em casa, pra mim todo dia, que legal. Aqui é Maria Aparecida, viu senhora? Gente. Aqui é motorista de Uber, coloca o cinto aí senhora. Prontinho senhora. Ai, tchau Cida, que bom já chegou. Não, Cida não. Ei, pagamento senhora. Ah, Cida, eu pago junto com a sua diária. Não, aqui é motorista de Uber, aqui não tem diarista aqui não. Gente, credo. Pode fazer o Pix aí no QR Code aí senhora. Cida, não é precisa não, eu faço amanhã. Agora senhora, aqui, agora eu sou motorista de Uber aqui. Eu hein, confundindo as coisas? Credo. Tá pronto o Pix, tá? Tá bom, então muito obrigada. Patroa, patroa, e que dia que eu posso lá fazer a faxina lá? Vamos aproveitar e já vamos negociar logo. Patroa, eu só sou patroa, não. Eu sou cliente aqui do Uber, tá? Você é a Maria Aparecida e os Uber, tá? E eu sou a cliente aqui. Quero conversar nada de diária, não, tá bom? Tchau. Tchau. Me lasquei. Veio de uma faxina. Tchau. Tchau.